Agora sim meu Tuiuti, salve São Jorge Guerreiro, alô me explora, salve a Tuiuti Está entre nós em cada sorriso, humor, esperança, talento, ironia Venha reviver no meu paraíso, Chico Anísio, rei da alegria Está entre nós em cada sorriso, humor, esperança, talento, ironia Venha reviver no meu paraíso, Chico Anísio, rei da alegria Tocam os clarins do céu, em alegria, sem igual E lá do alto, seus amigos, fazem dessa homenagem, um saudoso carnaval Artistas, artista, poeta e pintor, nordestino se ensinou Grande voz da madrugada, a ensinar De Maraguá para o mundo, uma lição pra vida inteira Eternamente professor Raimundo Especial, pelo rádio na TV, a cidade se diverte Parar pra ver, noites cariocas de gaiato cantaceiro Levava amor ao povo brasileiro Especial, pelo rádio na TV, a cidade se diverte Parar pra ver, noites cariocas de gaiato cantaceiro Levava amor ao povo brasileiro Inspiração Inspiração O galhão cantando em sua melodia Se a peste não Lá está nossa vida e sua poesia Em traços Em traços retratou Passou para aquilo que tinha na mente Encanta os olhos dessa mente Bate no peito e diz Canta tu e o ti Pro povo aplaudir Num gesto de amor Nosso mestre Nosso mestre está aqui Somos todos personagens que ele me fez Pra cima deles Estou Bombou 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 Estou entre nós Em cada sorriso Humor, esperança, talento, ironia Venha rever O meu paraíso Chico Anísio Chico Anísio Chico Anísio O rei da alegria Vem a reviver Está entre nós Em cada sorriso Humor, esperança, talento, ironia Venha rever O meu paraíso Chico Anísio O rei da alegria Tocam os clarins do céu Amor, bateria Sem alegria Sem igual Bateria, super som E lá do alto os seus amigos Fazem dessa homenagem Um saudoso carnaval Artista Artista, poeta e pintor Colô, minhas baianas Grande voz da matrata A ensinar De Maraguap para o mundo Uma lição pra vida inteira Eternamente Começou Raimundo Especial Pelo rádio na TV A cidade se diverte Parar pra ver Noites cariocas De gaiar do canta Seio Levava amor ao povo brasileiro Especial Pelo rádio na TV A cidade se diverte Parar pra ver Noites cariocas De gaiar do canta Seio Levava amor ao povo brasileiro Inspiração Inspiração O talento cantando em sua melodia Se a peste não Vai estar no saco em sua poesia Em traços retratou Passou para a tela o que tinha na mente Enquanto aos olhos dessa gente Venda Tuiuti Canta Tuiuti Pro povo aplaudir Pro povo aplaudir No gesto de amor Nosso mestre está aqui Somos todos personagens Vamos embora Pra cima deles Pra cima deles A cidade terminou Está entre nós Em cada sorriso Humor esperança Talento ironia Vem a viver Vem a viver Vem a viver Vem a viver No meu paraíso Chico Aníris O Rei da Alegria O Rei da Alegria Está entre nós Em cada sorriso Humor esperança Talento ironia Vem a viver No meu paraíso Chico Aníris O Rei da Alegria Ao mestre com carinho É o paraíso do Tuiuti